Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho nosso, que nóis Hoje eu vim com um papo interessante, velho, esse dia atrás, eu fui num lanchonete, uma lanchonete que eu ia, ia, porque baixou muita qualidade, velho E há 20 anos, desde que eu não era moleque, 7, 8 anos de idade, 20 anos atrás eu já ia nessa lanchonete E eu vou te dizer, velho, o negócio mudou, porque as lanchonetes tradicionais, de família, às vezes no bar da frente Uma, o cliente hoje, tá mais, tá mais exigente Dois Não mantenha o padrão de qualidade, pão, hambúrguer, alface, queijo As pessoas acabam Buscando lucro e baixando a qualidade Agora você vê uma rede de fast food Fast food Pegar aí um exemplo, uma McDonald's, um Bob's, um Burger King Velho, o padrão é igual de lanche em qualquer lanchonete Ah, é preparadona 3Gzinha preparada Então, onde é que você pega? Pega uma lanchonete Que acaba mudando sua qualidade Alface, nem tanto Maionese Caraca, velho Me deu nojo de comer o lanche onde eu comia há 20 anos E o chapeiro tá lá há mais de 20 anos, velho Eu vi o chapeiro ficar velho E baixa qualidade As lanchonetes, as coisas, tem que tudo Tentar... Ah, o fogo Bravo, o uísque, tchau Sierra, primeira, segunda, oitavo, quinto Baixa qualidade, velho Não mantém uma qualidade satisfatória de sabor Os caras reclamam que a crise tá feia Mas não consegue manter uma qualidade boa Não consegue manter o cliente Mas não consegue manter uma qualidade boa Não consegue manter a qualidade, não consegue manter o cliente Cadê minha carteira? Que susto, minha carteira tá murcha, sem dinheiro E fecha as portas, velho Tinha um amigo meu que tinha um carrinho de cachorro quente Mudou pra uma loja Mudou o sabor, mudou a qualidade Botou outros pra fazer o lanche Mudou o tempero Então as pequenas empresas tem que copiar as grandes, velho Mantém o padrão Ah, hambúrguer sadia é sadia Hambúrguer perdigão é perdigão Mantém aquele padrão Mantém o pão, mantém a maionese Mantém o cheddar Mantém tudo Subiu, sobe o lanche A qualidade que vai segurar seu cliente, não o preço É isso aí, é isso aí que eu queria falar, até parte do lanche, umas coisas Um abraço, não vei que foi Um abraço, não vei que foi Um abraço, não vei que foi